O discurso vai ser distribuído no fim desta sessão. Terão muito tempo para analisá-lo, estudá-lo e reagir, obviamente. Não informamos que o troço local Amaral de Guarim estava concluído. Rehabilitada a Estrada Nacional 230 no troço local Amalange Saurimo. Informamos que na Estrada 100 o lote 4 estava concluído. Rehabilitada a Estrada Nacional 100 no troço Cabo Ledo Lubito. Não informamos que construímos 887 casas em Cabinda. Foram construídas 887 casas sociais e o novo comando provincial da polícia em Cabinda. Não sei o que aconteceu. Não posso... Então, pelo que o Sr. Ministro está a dizer, os dados foram alterados na presidência? Não sei o que é que aconteceu. Eu nem gostaria de comentar. Há N hipóteses. Há N hipóteses. O Sr. Ministro está, de facto, aqui a dizer que há erros humanos que se podem verificar nisto. Mas aqui não se vêem praticamente erros humanos. O que se avalia é um erro sistemático. Porque são dados que são mexidos num ponto, no outro e no outro a seguir e no outro a seguir. Exatamente. Não é muito sintomático isso, o Sr. Ministro. É difícil dizer como não aconteceu só com o meu setor. Se fosse só com o meu setor, eu poderia dar-lhe uma explicação técnica. Exatamente. Ou seja, a omissão de informação para simplificar pode levar a esses erros. Mas como não aconteceu só com o meu setor, é que eu lhe digo que eu não sei o que aconteceu. Não estou dentro da presidência.